Vamos ter as cotações e as informações das Notícias da Pecuária com Sérgio Braga. Oferecimento Agropecuária Omel, touros de qualidade. Aproveite esse momento. No ar, Davi. Notícias da Pecuária. Oferecimento Agropecuária Omel. Genética de lucros. Sérgio Braga, continuamos com a recuperação? Olha, pelo menos hoje essa é a indicação, viu, João Batista? Porque nos últimos dias o que a gente tinha visto e observou em todo o mercado, sem exceção, Brasil inteiro, todas as praças pecuárias, uma pressão muito grande sobre a rouba do boi gordo. Safra, questão voltada às exportações. China, alegado esse item pela própria indústria. Um mercado que seguiu praticamente evoluindo nas escalas de abate, com oferta maior principalmente de fêmeas que foram para o gancho. Agora a situação começa a reverter um pouquinho. O clima também pesou sobre a situação das pastagens. Desova de animais. E agora o que a gente vê é o preço da rouba do boi gordo reagindo, João Batista. E é o que nós vimos ontem no indicador CPES, ao que apresentou alta. Hoje, no mercado futuro, as negociações lá da B3, a gente pode observar, inclusive, essa alta, essa recuperação, que a gente pode considerar como sendo o início da nova fase para a rouba do boi gordo, mostra o junho a R$318,50, 0,18 de alta, aliás, 0,78 de alta, perdão. Julho, R$328,10, sobe 0,49. Agosto, R$331,50, 0,45. E beirando, já daqui a pouquinho, os R$340,00 por arroba ao novembro, que sobe 1,77%. Então, tem, como disse, R$315,15, o indicador CPES, ao que João Batista... Subida forte, beirando os R$340,00, novembro, outubro, outubro, novembro. Que maravilha. Boas informações. Mas os negócios desta manhã, Serginho? Olha, foram bem pontuais, mas apresentando variação positiva. Vamos aos preços apurados pela Scott Construtoria São Paulo. Barretos, Arassatuba, R$290,50. À vista, R$292,50 na prazo. Noroeste do Paraná, R$288,50 à vista, R$290,50 na prazo. Marabá, no Pará, R$264,00 à vista, R$266,00 no prazo. Campo Grande, R$275,00 no à vista, R$277,00 no prazo, João Batista. E é lógico, o mercado segue nessa plena recuperação. Não é a expectativa essa, tanto é que o Rodolfo Silber, que é comentarista, analista da Scott Construtoria, mandou esse áudio para poder entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no mercado do boi gordo. Vamos lá, Davi. Vamos lá, o Rodolfo Silber. Olá, Braga. Olá, João Batista. Amigos do Tempo e Dinheiro. Aqui é o Rodolfo Silber, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Construtoria. Hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado do boi gordo. Bom, depois de diversas quedas observadas aí nas últimas semanas, nas principais praças pecuárias, essa semana a gente já está observando uma redução nessa oferta, e com isso os preços estão se mantendo estáveis, por enquanto, e as escalas de abate estão se encurtando. Bom, com isso, nas praças de São Paulo, a referência para o boi gordo estão estáveis, fecharam, então, a 297 reais por arroba o boi gordo, 272 reais por arroba a vaca gorda, e para a novilha gorda, 292 reais por arroba, preços brutos e a prazo. Já para o oeste do Paraná, a menor oferta e as escalas mais curtas fizeram com que o boi gordo subisse 3 reais por arroba, na comparação feita por o dia a dia, e 1 real por arroba para a novilha gorda. Já para a vaca, os preços se mantiveram estáveis. Com isso, então, o boi, a vaca e a novilha fecharam em 295 reais por arroba, 260 reais por arroba e 287 reais por arroba, respectivamente, preços brutos e a prazo. Já para dourados, no Mato Grosso do Sul, a dificuldade de reduzir os preços fizeram com que tivesse uma alta de 1 real por arroba para a vaca gorda e de 2 reais por arroba para a novilha gorda, na comparação feita dia a dia. Já para os machos, os preços se mantiveram estáveis. Então, com isso, o boi gordo ficou sendo negociado a 280 reais por arroba, a vaca gorda 261 reais por arroba e a novilha gorda 267 reais por arroba, preços brutos e a prazo. Muito obrigado, bons negócios e até a próxima. É isso aí, João Batista. O mercado virou a chave, como a gente comentou ontem, e tomara que essa virada seja para preços positivos para os pecuaristas que sofreram na pele, na carne do boi, essa queda registrada, João.